Alô, Curitiba! Participação especial, cantora Isabelle Garcês Eu fui chamado para ganhar Contra as coisas do inferno, nada pode me parar A minha vitória é contada lá no curso Agora sou liberto, vem Isabelle Garcês Eu fui chamado por Jesus para lutar A carne e o pecado não vão me dominar Fui transportado das trevas pela luz Agora sou liberto pelo sangue de Jesus Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se tem porta fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se o inimigo se levanta, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se tem barreiras, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Segura essa Segura essa Esse é o nosso Deus, Brasil Arrebenta todas as prisões Toda a barreira Em nome de Jesus Eu fui chamado Para guerreira Contra as forças do inferno Nada pode me parar A minha vitória foi conquistada na cruz Agora sou liberto pelo sangue de Jesus Eu fui chamado por Jesus para lutar A carne e o pecado não vão me dominar Fui despertado na tela pela luz Agora sou liberto pelo sangue de Jesus Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se tem porta fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se o inimigo se levanta, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se tem barreiras, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Tocha de Fogo É sucesso